Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje eu vim mostrar para vocês o Book Haul do mês de junho de 2022. E eu vou começar com os presentes, que chegou muita coisa maravilhosa aqui, eu quero mostrar para vocês. Só antes de começar, eu queria lembrar que o meu link sempre está disponível aí no box de descrição, é um link de parceria com a Amazon. E se você comprar por esse link, você me ajuda, você me ajuda a manter aqui o canal funcionando e você não paga nada mais por isso. Então, se você for comprar alguma coisa pela Amazon, por favor, vem aqui no vídeo, abre o link, o link vai abrir o site da Amazon e por ali você consegue fazer suas compras normalmente, tá? Pode ser o link geral ou os links específicos, eu também sempre deixo no box de descrição o link para cada livro que eu estou falando. Se você quiser ir direto para o livro, se interessou pelo livro que eu falei, quer olhar a sinopse, quer olhar o preço, quer olhar se tem versão digital do livro, é só clicar no link específico do livro que eu colocar aí no box de descrição, tá bom? E muito obrigada a todo mundo que tem usado o link. Vamos então aos presentes. Eu ganhei livros que vieram diretamente do Pará. O Dan, meu amigo internético, meu amigo virtual, me enviou dois livraços. Um deles, do Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Nessa edição, da Martins Fontes. A tradução é de Maria Hermantina Galvão. Eu não conhecia essa edição, achei ela muito linda. Eu tenho uma edição desse livro da LPM, que é menorzinha, mas eu acho que a que eu tenho não deve ser completa. Ou então, porque esse livro, na verdade, tem dois textos do Rousseau. Discurso sobre as ciências e as artes. E depois, o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens. Então, eu acho que esse aqui é duplo, né? Por isso que ele é maiorzinho. Quero muito ler, porque eu dou aula sobre o Rousseau. E eu só li trechos desses dois discursos dele. E agora eu tenho eles completos, graças ao Dan. E ele me enviou esse livraço. Que eu, sinceramente, não conhecia, assim. Pelo menos eu não me lembrava desse título. Que é Liberdade por um Fio. Organizado pelo João José Reis e pelo Flávio dos Santos Gomes. Dois historiadores de mão cheia que pesquisam sobre escravidão no Brasil. E o subtítulo do livro é a História dos Quilombos no Brasil. Esse livro é editado pela Claro Enigma. E tem textos de historiadores diversos falando sobre a arqueologia de Palmares. Aliás, tem muitos textos sobre Palmares. A relação entre mineração e quilombos. Quilombos, violências e práticas culturais no cotidiano de uma expedição contra quilombolas. Quilombos no Mato Grosso. Quilombos do Ouro na Capitania de Goiás. Quilombos do Rio de Janeiro no século XIX. Quilombos do Rio Grande do Sul. Fala dos escravos alçaz. Então tem muita variedade nesse livro. É um livraço, olha, bem grandão. Mas é um livro de artigos. E parece combinar muito com o Dicionário da Escravidão e Liberdade. Que eu li junto com o Darwin já faz algum tempo. Mas tem vídeos aqui no canal se vocês quiserem ver. Vou deixar a playlist para o Dicionário da Escravidão e Liberdade. Aí no box de descrição e nos cards para vocês verem. E inclusive o Dicionário da Escravidão e Liberdade é organizado pelo Flávio dos Santos Gomes. Junto com a Lilia Schwarz. Então eu acho que deve conversar muito bem os dois livros. Devem conversar muito bem um com o outro. E além dos livros, o Dan me enviou aqui um folheto sobre Saramago. Que ele sabe que eu amo. Uma cadernetinha, um bloquinho de anotações. Um marcador muito bonitinho, pequenininho. E um, eu acho que é um adesivo esse aqui. Do Dan Vorador de Livros. O Dan tem um perfil no Instagram. Que é arroba danvoradordelivros. Então sigam lá. Em que ele faz mini resenhas. Ele posta sobre as leituras dele. Então vale a pena seguir. Dan, muito obrigada. Eu amei os presentes. Serão muito bem cuidados e lidos aqui por mim. E aí eu fui ricamente presenteada. Pela minha escrita do Rio de Janeiro. Escrita misteriosa. Eu já falei que ela está fazendo uma limpa lá na biblioteca dela. E está direcionando os livros dela para alguns booktubers. E eu sou uma das sortudas. Uma das felizardas. Olha o que ela me mandou. Gente. Dois do Carl Sagan. Os dois eu já li. E são incríveis. Esse aqui. Sou apaixonada. Uma ficção científica. Que se passa na época da Guerra Fria. Contato. E o outro. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Que li há pouco tempo. Também com o Darwin. Do canal Seleção Literária. Vou deixar o vídeo sobre esse livro. Aí nos cards. E no box de descrição. Ambos são excelentes. Carl Sagan foi um astrofísico. Divulgador científico. De mão cheia. Então esse aqui é uma ficção científica. E esse aqui é um compilado de artigos do Carl Sagan. Em defesa da ciência. E ele fala muito sobre uma educação que preze pela ciência. É demais. Falar em ciência. Ela me mandou um. Que eu quero muito ler. Logo. Porque o primeiro livro que eu li desse autor. Explodiu minha cabeça. É o Ted Chiang. E o novo livro dele é o Expiração. Pela Editora Intrínseca. Esse livro está muito bonito. Ele é meio brilhante. Não sei se dá para vocês verem. A capa é um pouco aveludada. Esse céu negro aqui. Cheio de estrelas. Ou talvez não seja um céu negro. Cheio de estrelas. Pode ser outra coisa. E é um livro de contos. O Ted Chiang. Ele é especialista em contos. De ficção científica hard. Que a gente chama. Uma ficção científica bem nerd. Bem pesada para o lado científico mesmo. E eu mal posso esperar para ler esse. Porque eu amei. O História da Sua Vida e Outros Contos. Também vou deixar o link para a minha resenha desse livro. Nos cards. E no box de descrição. Inscrita. Que isso. Que livro incrível. Todos esses, né? Tem mais, ó. Ela também me mandou. O Avesso e o Direito. Do Albert Camus. Eu tenho a coleção do Albert Camus. Esse vai se juntar aos outros que eu já tenho dele. Essa coleção que está sendo relançada pela Editora Record. E esse aqui é bem fininho. E ele é um conjunto de cinco peças do Albert Camus. Não li nenhum. Nada de teatro ainda dele. Ela também me enviou. O Crepúsculo dos Ídolos. Do Friedrich Nietzsche. Essa edição é da coleção Clássicos de Ouro. Da Editora Nova Fronteira. E a tradução é de Edson Bini. E de Marcos Márcio Poliesi. Um classicão da filosofia. O Crepúsculo dos Ídolos. Que eu já li. Mas não nessa tradução. Então acho que vai ser legal. Porque os filósofos alemães. Eles nunca são os mais fáceis. E o Nietzsche. Ele fazia questão de não ser didático. Aliás. Hoje eu vim com a camisa do Nietzsche. Nem tinha reparado nessa coincidência. Bom. Enfim. O Nietzsche. Ele não faz questão nenhuma de ser didático. Então é legal. A gente lê em mais de uma tradução. Porque você capta melhor algumas coisas em uma. Ou melhor algumas coisas em outra. Esse aqui. Eu estava de olho há muito tempo. Foi um livro que eu já dei de presente para o meu pai. Meu pai é médico. Mas eu quero ler também. Que é As Dez Maiores Descobertas da Medicina. De Meyer Friedman e Gerald W. Friedland. Pela Companhia de Bolso. Tradução de José Rubens Siqueira. Apresentação e revisão técnica de Drauzio Varela. E aí eles vão falar sobre a moderna anatomia humana. Já vou. Posso dar um spoiler? Das dez maiores descobertas científicas. Científicas não. Da medicina. A moderna anatomia humana. A circulação do sangue. As bactérias. A vacinação. A anestesia cirúrgica. Os raios-x. A cultura de tecido. O colesterol. Os antibióticos. O DNA. E aí tem ideias finais também. Eu amo história da ciência. Esse daqui se insere muito nesse grande campo do conhecimento. Ainda no tema da ciência temos mais dois. Um deles é o Ciência e Pseudociência. Por que acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar? Do Ronaldo Pilati pela Editora Contexto. Eu adoro a Editora Contexto. Acho que eles têm muito cuidado com os títulos que eles escolhem publicar. E esse autor que é doutor em psicologia, professor de psicologia na UNB, Universidade de Brasília, vai tentar analisar do ponto de vista cognitivo, psicológico, porque a gente acredita em coisas que às vezes não tem provas. Em superstições e coisas assim. Então, me interessa muito, principalmente, saber essas diferenças entre ciência e pseudociência, que são coisas bem conceituais e que são importantes de a gente saber diferenciar mesmo. E outro que vai mais para o lado da biologia é Tudo Tem Uma Explicação, do Kennedy Ramos, pela Editora Planeta. O selo é Outro Planeta. E é um livro de divulgação científica na área de biologia. Olha só, em que ele vai tentar explicar algumas questões que às vezes nos deixam perplexos e curiosos. Olha só, sobre Matrix. Eu não tinha visto essa. Me interessa muito. Tem algumas perguntas aqui no verso. Por que mudamos tanto ao longo dos anos? Como são feitos os bebês? Por que comer da preguiça e vontade de dormir? O tamanho do cérebro define inteligência? Como seria nossa vida sem certas coisas? Por que afinal fofocamos? Os gatos e os homens são parecidos? O que é inteligência artificial? Como surgiu a televisão e a geladeira? Por que tem gente que come e não engorda? Então, acho que deve ser um livro legal. De descanso, assim. Essa minha inscrita falou que esse livro tirou ela de uma ressaca literária. E é um assunto que muito me interessa também. Eu adoro biologia. Como eu disse, tudo de história da ciência, divulgação científica, eu gosto. E o último que a escrita misteriosa me enviou. Olha esses livraços que ela me mandou, gente. Tô, assim, nas nuvens. O último que ela me enviou foi Viva la Revolucion, a Era das Utopias na América Latina, do Eric Hobsbawm, historiador inglês. E publicado pela Companhia das Letras e organizado pela Leslie Bethel. A tradução é de Pedro Maia Soares. E esse livro nasceu de um desejo do Eric Hobsbawm, que ele queria publicar um livro com os artigos dele sobre a América Latina. E quem foi fazer essa reunião foi a Leslie Bethel. Aliás, é o Leslie Bethel, desculpa, que foi amigo do Hobsbawm e é especialista em América Latina. Então ele vai falar bastante sobre as revoluções que aconteceram na América Latina. Inclusive a Guerra de Canudos, por exemplo. A Revolução Cubana. Vai falar sobre violência e revolução na Colômbia. Sobre o Peru, sobre insurreições camponesas. A Revolução Mexicana. Che Guevara. Guerrilhas na América Latina. O Chile. Então tem muita coisa aqui. É um livrão também, olha, grandão. Mas Eric Hobsbawm é qualidade garantida. Então escrita, ó, puro amor por você. Muito obrigada por esses livros. Todos eles serão super bem aproveitados. Pode deixar. E agradeço muito o carinho de você sempre ter esse trabalho de me enviar os livros. Recebi dois livros de parceria com a Editora Contexto, que eu falei que eu adoro. Eu acabei de rearrumar a minha estante de história. E eu deixei um nicho, assim, só para a Editora Contexto, porque eu acho os livros deles excelentes. Um dos que eles me mandaram agora foi Celular Democrático ou Autoritário, da Neuza Sanches, que é jornalista e escritora. E ela fez essa pesquisa sobre o celular, que é um aparelho que surgiu há pouco tempo, tomou conta das nossas vidas. E ela vai analisar o celular enquanto ferramenta política. E eu acho muito importante a gente pensar nisso nos nossos dias, considerando que eleições vêm aí também. E o celular é um instrumento poderosíssimo de espalhamento de ideias e de propagandas, muitas vezes mentirosas, fake news. Então eu achei muito interessante a proposta do livro. Depois eu venho contar para vocês o que eu achei. Ele não é muito grande, o que sempre me deixa feliz. E eles também, gentilmente, me enviaram, junto com a recomendação do meu colega, que é o autor desse livro, Revolução Francesa, do Daniel Gomes de Carvalho. Está brilhante, né? Espera aí. Como eu disse, o Daniel é historiador, ele é professor de história de filosofia e atualmente ele é professor de história na UNB, na Universidade de Brasília. Esse livro faz parte de uma coleção chamada Temas Fundamentais. A editora Contexto tem uma outra coleção, que tem o mesmo, assim, muito parecido, quase o mesmo projeto gráfico, chamada Coleção História na Universidade. A História na Universidade, ela vai falar sobre períodos históricos. Então, a coleção História da Universidade tem, fala sobre história moderna, história do Brasil colônia, história do Brasil império, história do Brasil república. Vai pegar grandes períodos da história mundial e do Brasil. Tem também um livro sobre história da África e um sobre história da América Latina. E agora eles lançaram essa coleção Temas Fundamentais para abordar acontecimentos e processos específicos e para servirem de complemento à coleção História na Universidade. Eles colocam na cartinha que me enviaram aqui que são coleções irmãs. Então, essa coleção já tem o Independência do Brasil, que vai se focar na independência, vai problematizar e mostrar que muitas vezes o que a gente tem como senso comum sobre a independência do Brasil não é o que os documentos nos contam. E esse também, a Revolução Francesa, é um acontecimento fundante da nossa sociedade, pelo menos é assim que a gente costuma pensar. E o Daniel tem feito pesquisas super sérias na área da historiografia da Revolução Francesa. Então, ele escreveu esse livro para contar, para desmistificar algumas coisas e para nos localizar em relação a esse acontecimento tão importante. Muito obrigada, Editora Contexto. Muito obrigada, Daniel. Lerei em breve também. O Daniel é mestre em desmistificar as coisas. Você fala alguma coisa assim, ah, na história aconteceu isso, o Daniel fala, não foi bem assim. Então, eu estou muito ansiosa para ler o livro sobre a Revolução Francesa. Aliás, o Daniel foi quem escreveu aquele livro, Filosofia para Mortais, que eu amei. E eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem. É um livro incrível. O Daniel escreve bem. Podem ir sem medo. Nem li esse ainda, mas eu tenho certeza que vai ser ótimo. Porque o Filosofia para Mortais, ó, maravilhoso. Então, fechando os presentes e as cortesias que eu recebi, vamos aos livros de financiamento coletivo que chegaram. Foram dois. Financiamento coletivo eu vou participando, assim, ao longo do ano. E eu mostro para vocês quando chega, né? O esquema é que a editora coloca num site, tipo Catarse, por exemplo, o projeto do livro. E a gente compra o livro sem ele estar no impresso ainda. Então, você colabora lá com tanto de dinheiro, você compra o livro. Só que ele ainda não está pronto. Então, vai demorar alguns meses e depois você recebe em casa o livro pronto. É assim que a editora vai financiar todo o processo de feitura do livro. Eu recebi mais um da coleção Senhorita Detetive, da editora Urso e da Labora Livros, que é o livro Amília Butterworth em O Caso ao Lado, de Anna Catherine Green. Olha só que bonita, gente. A tradução é de Crosué de Oliveira. E a proposta dessa coleção é recuperar livros de, pode ser de contos ou de romances mesmo, e novelas sobre mulheres detetives, escritas por mulheres também. E são mulheres super pioneiras na área, inclusive vieram antes de Agatha Christie, antes de Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes, e eles acabaram se inspirando nessas mulheres. A Anna Catherine Green escreve esse livro ambientado na Nova York dos anos 1800 e tanto, tipo, final do século XIX. E a Amília Butterworth é uma solteirona que vive lá na sua casa com alguns empregados, e eles vivem bisbilhotando a vida alheia, e é assim que eles conseguem resolver crimes. Claramente uma inspiração para Miss Marple da Agatha Christie, né? E além do livro, vieram todas as recompensas que eles prometeram, então tem um marcador combinando, tem um bottom Fight Like a Victorian Lady, e vieram alguns adesivos com as detetives dos volumes anteriores. Tá faltando só um volume agora, que a gente ainda não sabe qual é. Ah não, tá faltando dois. Eu já tenho os quatro primeiros agora, contando esse, e faltam dois para completar a coleção Senhorita Detetive. Eu não sei se essa coleção está à venda, assim, separadamente, para quem não colaborou com o financiamento coletivo, mas se tiver, eu deixo aí no box de descrição para vocês darem uma olhadinha, tá? E o outro que chegou foi esse livraço, literalmente, olha o tamanho dele, Middlemarch, cadê? Aqui, Middlemarch, da George Eliot, que na verdade o nome oficial dela é Marianne Evans, mas ela publicava com o George Eliot. Olha isso, gente, esse box, porque o livro está aqui dentro, mas esse aqui é uma caixa que vem com os dois nomes, George Eliot e Marianne Evans. Olha só, é uma caixinha. Que envolve o livro Middlemarch, publicado pela Pinar. A Pinar tem esse propósito de resgatar autores e autoras que por muito tempo não são publicados no Brasil, ou que nunca foram publicados, e sempre com uma qualidade incrível os livros deles, de verdade, a tradução e o prefácio são de Leonardo Frois. E eu serei muito sincera, eu nem sei sobre o que fala esse livro, mas eu li um outro da George Eliot, que eu amei, só que ele era bem menor do que esse. Esse é um calhamaço, e está muito lindo, olha só, tem um fitilho aqui para a gente marcar. Pinar, só amor, sempre campanhas maravilhosas. E eu ganhei um livro no Piquenique Literário, o Piquenique Literário é um clube de leitura que acontece aqui na minha cidade, de São José dos Campos, interior de São Paulo, presencialmente, e a gente lê o livro As Meninas, eu comentei sobre o livro e sobre o encontro lá no vídeo de leituras do mês de junho, e no final do encontro, os organizadores, que são o Bruno e a Thaís, sempre fazem um quiz. Dessa vez, eles fizeram um quiz com cinco perguntas, e eu tinha acabado de ler o livro, estava tudo muito fresco na minha cabeça, eu assisti vídeos sobre o livro, então, eu estava afiada. E eu ganhei o quiz, porque eu respondi mais perguntas corretamente, eu respondi quatro de cinco corretas, e aí eu podia escolher um dos livros que eles tinham lá disponíveis, eu escolhi O Conto da Aya, da Margaret Atwood, pela editora Roco, tradução de Ana Deiró, é um livro que eu já li, mas ele sumiu, eu emprestei para alguém, ele não voltou, assim, foi um livro, eu acho que é um livro que eu preciso reler, porque na época que eu li, eu não achei ele tão bom assim, mas eu acho que eu preciso ler de novo, principalmente frente aos ataques que os direitos das mulheres têm vivido aí nas últimas semanas, então eu fiz questão de pegar esse livro para eu ter aqui em casa, para poder consultá-lo, para poder relê-lo, quando eu senti essa necessidade, né? Então, muito obrigada, Piquínico Literário, eu acho que foi a Mariana que conseguiu esse livro de cortesia com a editora, então obrigada, Mari. E vamos às minhas compras, foram algumas dessa vez, a maioria para Clube de Leitura, o primeiro não é de Clube de Leitura, é um livro que o Márcio, meu amigo, que tinha aqui o canal Leitor 97, mas eu não vejo ele, acho que ele não está atualizando, não sei se largou a mão do canal, mas eu acompanho o Márcio nas redes sociais, ele é muito querido, e ele estava vendendo alguns livros dele que ele não ia mais querer, e eu quis pequena coreografia do Adeus, da Aline Bey, pela Companhia das Letras, e O Peso do Pássaro Morto, eu achei um livro incrível, e esse aqui, muitos elogios, eu ouço também, fiquei curiosa para ler, e estava num preço ótimo, então obrigada Marcito, por ter me enviado, comprei um livrinho, de um historiador chamado Pierre Grimal, o livro é História de Roma, pela Editora Unesp, tradução de Maria Leonor Loureiro, e esse livro vai falar, desde a época em que Roma era um vilarejo, vai passar pela monarquia, pela república, pelo império, e pela morte do império, tipo um grande resumo, sobre Roma antiga, que é um período que eu, confesso que, eu tenho uma certa lacuna, na minha formação, em relação a isso, eu estudei na época da graduação, mas, a graduação em História, não é o que a gente pensa que ela é, antes da gente entrar, ou talvez quem não tenha passado por ela, não sabe muito bem, a gente não vê completamente, por exemplo, História de Roma, tudo, a gente vê aspectos da História de Roma, aspectos da História da Grécia, e se aprofunda neles, então, eu acho que esse livro vai me ajudar, a ter uma visão mais panorâmica mesmo, da História de Roma, pelas palavras deste historiador francês. Comprei dois, para o Clube Leia Latinos, Mandíbula, de Mônica Orreda, pela editora autêntica, contemporânea, tradução de Silvia Massimini Félix, a Mônica Orreda é equatoriana, esse é o terceiro romance dela, e parece que é um negócio meio pesadão, assim, esse livro, ó, tem elementos, entrelaça elementos de terror, e contos anônimos sinistros, publicados na internet, imagino que pela própria autora, é um romance perturbador e polifônico, terrível e hipnótico, que explora a linha tênue entre o desejo, e a indefinição perigosa e potente, que habita a adolescência. Não sei o que esperar, mas esse é o livro de julho, então em breve, eu devo começar a lê-lo. Gente, informações sobre todos esses clubes de leitura, que eu estou falando, ficam aí no box de descrição, tá bom? Se você se interessar por participar de algum deles, tá tudo aí no, eu deixo no box de informações, um direcionamento, para vocês terem mais informações, sobre esses clubes, pelo Instagram, ou no próprio YouTube. Outro que está incluso no segundo semestre, do Clube Leia Latinos, é o Não é um Rio, da Selva Almada, pela editora Todavia. Selva Almada, eu gostei muito do livro Garotas Mortas, conheço gente que não gostou tanto assim, mas eu adorei, e eu acho, assim, fui meio a cegas nesse livro, eu não sei exatamente do que se trata, sei que a Selva Almada é argentina, a tradução desse livro é de Samuel Titã Jr., e o Garotas Mortas é um livro de não ficção, é um pouco jornalístico, esse aqui é literatura ficcional, então vou conhecer a prosa literária da Selva Almada, e venho contar para vocês também. Ah, e tem mais um, para o Clube Leia Latinos, Entes Queridos, de Vera Giacone, pela editora DBA, é um livro de contos, e a autora é Uruguaia, e os contos falam sobre disputas familiares, que permeiam as tramas de dez narrativas dolorosas, que escancaram sentimentos ambíguos, complexos e confusos, que marcam as relações entre parentes, terreno fértil para o afeto, mas também para o rancor, e a tradução é de Bruno Cobaltini Matos, esse também não conhecia, nem a autora, nem o livro, por isso que é legal o clube de leitura, a gente começa a ler coisas que talvez a gente nunca conhecesse. E para o piquenique literário, do mês de julho, Carcereiros, do Drauzio Varela, aliás, essa daqui é uma luva, a capa oficial, ou antiga, pelo menos, é essa aqui, e nesse livro ele vai contar a história sobre os carcereiros, sobre os agentes penitenciários, o Drauzio tem três livros sobre, pelo menos três livros, sobre esse ambiente da prisão no Brasil, porque ele trabalhou 20 anos no Carandiru, aliás, acho que não só no Carandiru, mas no sistema penitenciário, um dos livros dele é do ponto de vista dos encarcerados, que é o Carandiru, esse aqui é do ponto de vista dos carcereiros, e tem um do ponto de vista das mulheres encarceradas, chama-se Prisioneira, se eu não me engano, e estou muito ansiosa para lê-lo, também vai ser agora em julho, então lerei e em breve trago para vocês. Para agosto do piquenique literário, o tema foi romance policial, e ganhou um livro do Harlan Coben, então finalmente conhecerei o autor, a escrita dele, por esse livro Confie em Mim, é um livro que tem a ver com adolescência, suicídio, algum mistério que tem relação com algo virtual também, porque os pais de um desses meninos instalam um aplicativo, um programa de monitoração no computador do menino, para tentar entender o que está acontecendo, e esse amigo vai desaparecer misteriosamente, então eles vão ter que investigar, deve ser muito bom. Então esse fica para agosto, e aí eu venho contar para vocês também. E o último, que eu comprei em junho, foi O Dia Muito Louco, do professor Kant, de Jean-Paul Morjan, e Lorraine Moreau, da Martins Fontes, selo Martins, tradução de André Telles. Esses livrinhos, são uma coleção que fala sobre a vida e a obra dos filósofos, e é muito bem feitinho, assim, tudo, eu gosto de tudo, eu gosto das ilustrações, eu gosto dos, da maneira que eles conseguem mesclar a obra e a vida, a biografia, né, e os conceitos dos filósofos, sempre deixam tudo bem, bem claro, bem didático. Kant não é também um filósofo fácil, como eu disse, os alemães são um pouco suados para a gente entender, então achei uma boa pedida, um livrinho tranquilo, de tamanho pequeno, e assim que eu ler, venho dar notícias para vocês, tá bom? Gente, foi tudo isso que eu recebi em junho, foi muita coisa, né, eu estou feliz demais com esses livros, coisa para ler, o que não falta, como vocês podem ver, e eu tenho priorizado os livros de leitura coletiva, né, que eu faço parte de alguns clubes literários, não estou dando conta de todos, de vez em quando eu deixo um ou outro para trás, mas faz parte, preciso fazer algumas escolhas, e vamos que vamos para julho, julho é o meu mês de férias, então eu pretendo gravar alguns vídeos, eu só não sei quando eles vão ser publicados, tá bom? Porque aí eu também preciso editar e tudo, e eu quero descansar nas férias, eu preciso descansar nas férias, então vamos ver aí a frequência que eu vou conseguir colocar alguns vídeos para vocês, mas muito obrigada por acompanharem, por deixarem comentários, eu adoro falar com vocês por aí, deixem joinha também para mim, que ajuda muito, e a gente vai se falando nos comentários, nas redes sociais, lá no Instagram, e nos próximos vídeos também. Um beijo, até o próximo, tchau! Tchau!